Eu sou Luísa Carvalheiro, eu sou pesquisadora e professora na Universidade Federal de Goiás e aqui no Encontro de Abelhas, aqui em Ribeirão Preto, eu falei um pouco sobre o que é que nós temos feito no nosso grupo sobre estudos de impactos de mudanças climáticas na biodiversidade, na diversidade de abelhas e também qual o estado de conhecimento sobre as abelhas, as grandes lacunas de conhecimento que existem em termos de distribuição, em termos de atributos, em termos de interações com plantas, como está o estado do nosso conhecimento e com isso que eu apresentei aqui, a gente precisa de coletar muito mais dados e colaborar mais. Legenda Adriana Zanotto